Um novo meme que resume o sentimento das pessoas durante o ano de 2020 está fazendo sucesso entre os famosos nas redes sociais. Celebridades nacionais e internacionais usaram suas contas no Twitter e Instagram para compartilhar montagens com fotos de si mesmas que mostram como o humor foi mudando ao longo dos meses do ano. A brincadeira, ao que tudo indica, surgiu na última terça-feira, 4, a partir de um Twitter da atriz Reese Witherspoon. Uma das primeiras celebridades a compartilhar a montagem de fotos. Após a postagem da atriz, outros famosos aderiram ao meme. Viola Davis, Mark Ruffalo, Thaís Araújo e Leonardo foram algumas das celebridades que participaram da brincadeira. Nas montagens, eles ilustram o humor mensal com fotos de si mesmos. Os primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, são representados por cliques de momentos alegres. Porque, como todos sabemos, janeiro e fevereiro geralmente são aqueles meses que as pessoas estão de férias, curtindo as festas de final de ano ainda e o carnaval, né? Que a gente não pode esquecer. Porém, depois o humor muda drasticamente. Quanto mais os meses passam, mais tristes ficam os famosos nas fotos. Algumas imagens ilustram também o desespero, raiva e pavor. A ideia é representar de forma bem-humorada a reação das pessoas conforme a progressão da pandemia. Algumas das imagens expressaram o sentimento de todos nós agora. Vários meses parecem ter se unido em um só. Outros seguiram a intenção original do meme. Estilo e classe nos primeiros meses, tristeza e gritaria nos outros. Então, pensando nisso, veja agora aqui no canal de Yogando alguns dos memes que alguns dos famosos fizeram. Número 1. Leonardo. Bom, na versão de Leonardo, acredito que seria melhor colocar a foto com o copo o ano todo. Número 2. Viola Davis. Número 3. Mark Ruffalo. Número 4. Lázaro Ramos. Ao invés de fazer uma previsão para o mês de setembro, Lázaro Ramos terminou o dele com uma imagem de esperança e plenitude ao final do ano. Mas o mês de março parece ter sido difícil para o ator. Número 5. Thaís Araújo. Número 6. José Loureto. Número 7. Débora Seco. Número 8. Alice Braga. Número 9. Jorge Matheus. Número 10. Paola Oliveira. Número 11. Fábio Porchat. É, então é isso, galera. Quais dessas montagens vocês mais gostaram? Me diz aí embaixo nos comentários. Eu particularmente acredito que nessa situação difícil em que estamos passando, o melhor seja passar com um bom humor e se cuidando mesmo. E galera, vou pedir para todos que ativem o sininho das notificações com a opção Todas ativada. Para que assim nossos próximos vídeos cheguem direitinho para vocês. Fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Não esqueça de se inscrever no canal e como eu disse, ativar o sininho das notificações. Até a próxima. Fui! 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 Fui!